E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal! E o vídeo de hoje mais uma vez vai ser curtinho, mais uma vez vai ser sobre o Shinobi Spirit, que eu estava em Curitiba esse final de semana, até por isso teve menos vídeos, até por isso ainda está tendo menos vídeos, porque no meio disso tudo aí minha vida está meio que uma loucura, jovens, vocês vão saber mais detalhes ao que tudo indica nesta semana, beleza? Eu vou fazer um vídeo explicando o porquê dessa redução de vídeos, mas eu posso garantir que é realmente algo muito legal aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu queria trazer mais uma coisa da Shinobi, pois é, quem estava no Twitter no domingo à noite presenciou esse momento, foi um momento muito engraçado, então eu queria aqui trazer pra vocês, entendeu? Porque a vítima dessa brincadeira aí não sabe que foi a vítima de uma brincadeira. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Pra contar, primeiro pro Sun, Sun, Sun Play, eu te amo, Sun Play, sério, de coração, você é meu amorzeco, tá bom? Beijo na sua bunda. Mas, galera, estávamos lá no domingo à noite e o Sun estava bem puto com a gente, porque a gente estava fazendo barulho pra caralho lá, né, no quarto, eu e o Drizzy, a gente estava no pique, pós o cart, o Sun queria dormir, aí o Sun dormiu, o Sun apagou, né? E aí, o Sun roncou um pouquinho assim, ó, bem pouquinho assim, ó, ele roncou. E aí, o Drizzy estava, vamos lá, acordado, entendeu? Meio sem ter o que fazer, e aí a gente tweetou lá, ah, o Sun está roncando pra caralho, e aí teve milhões de FEVs e RTs e os caralhos e as pessoas pedindo pra gente filmar e tal, aí a gente filmou algumas coisas, né? E aí a gente postou isso no Twitter, e aí o Sun, acho que no dia seguinte ele não conseguiu ver. Mas, aí, pra revelar o que aconteceu, eu estou trazendo esse vídeo, como eu falei, ele vai ser bem curtinho, mas eu espero que vocês gostem, foi uma zoeira lá do Shinobi, e depois eu vou trazer um super vídeo do Shinobi com todos os detalhes dessa brincadeira toda. O canal do Sun e Play e o canal do Drizzy estão aí na descrição, e essa viagem foi simplesmente insana, a gente filmou o palco, foi muito foda, eu acho que vocês já viram aí o vlog de ontem com os like explicando, mas, enfim, chega de enrolação, e vamos pra zoeira com o Sun e Play. Como eu não vou aparecer no final de novo, eu já peço pra que se você gostar, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal, para muito mais conteúdo. Beleza, jovens? Então é isso aí, fiquem com a zoeira, Sun, te amo, tamo junto com o DK, até nóis. Um abraço do Pativ, até a próxima, e valeu! E aí Gente, tá foda aí, ah! Mano, eu queria estar roncando também, mas eu não sei... A gente não consegue dormir, por favor de Deus! Vamos dar um rolê, me ajuda, por favor! E aí, galera, beleza? E aí, Drizzy, tá bem, irmão? E aí, Sam, tá bem aí, Sam? Deu pra ouvir, viu? Deu pra ouvir aqui, viado. Deu pra ouvir, viu? Pessoal, vamos aqui com o Sam. Ele quer mandar um salve pra vocês. É mentira, o Sam não tá roncando. A gente tá só brincando, hein? Sei lá. É mesmo, né? Não é assim, Sam. Você acha? Fala pra galera aí que você tá de porra. Tchau, tchau.